Boa noite a todos. Vamos dar início a entrevista coletiva do técnico Wanderlei Luxemburgo. Wanderlei, boa noite. Essa semana, então, já, de novo, tem mais uma decisão pela frente. Vocês vão ter o jogo contra o Argentino Júnior, depois tem Fluminense, depois tem Copa do Brasil. Tem uma sequência aí pela frente bem complicada. Hoje o Corinthians já jogou, está diferente, apertou o tempo inteiro. Era um jogo que foi surpreendente até o resultado no final. Mas como é que você está vendo tudo isso que está acontecendo? Que o time ainda não conseguiu ganhar, com você ainda no comando, no Campeonato Brasileiro. Como é que você está vendo isso? Alguma questão psicológica? O que está afetando aí o time? Como é que você avalia? Normal, né? A gente está acostumado com isso, né? Não é a primeira vez que acontece, nem vai ser a última, né? Eu vou me basear no que eu vi hoje no jogo, né? Porque a gente vem falando que a gente está num momento de juntar, de conversar, de acertar as coisas. Porque as pessoas se preocupam muito, está mal fisicamente. Está mal tecnicamente. É um conjunto de coisas, né? Eu digo que nós estamos, atleticamente, um pouco abaixo. Porque o atleticamente é o seguinte. É um atleta preparado emocionalmente, tecnicamente, fisicamente, taticamente, para o futebol, né? E fisicamente também. Então, nós vimos hoje uma equipe em que o torcedor hoje perdeu o jogo. Mas ele viu uma equipe que você viu. Uma equipe que jogou. É surpresa, não. O futebol não tem surpresa. A gente vê a qualidade que nós temos, a gente desperta isso de novo o jogo. Então, nós despertamos hoje algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, o pessoal... É assim mesmo, né? Quando eu coloquei o Paulinho, todo mundo ficou desconfiado dentro do Paulinho, jogando de volante, né? Pô, será que é o Paulinho? Eu lá atrás fico o Rincón, né? Eu lembro que o Rincón era meio esquerda, né? Bem atacante, aí foi ali. O Paulinho fez uma partida brilhante hoje. Ocupou espaço, acertou, errou, mas ocupou espaço, presença física. E o Falso também, já do lado dele. Então, o que eu fico satisfeito hoje é que a equipe teve a atitude sem a bola e teve a atitude de jogar. Então, isso é time de futebol. Não adianta ficar torcendo, tentar marcar com o olho. Não, tem que tentar roubar a bola do adversário. Então, eu vi hoje a equipe do Corinthians. Para mim, o melhor jogo sob o meu comando. Não quero falar para trás. O melhor jogo sob o meu comando. E mostra que nós estamos no caminho certo, né? Agora tem uma Libertadores que tem um jogo importante. E nós vamos jogar, vamos viajar, preparar bem. Para ver o que nós vamos fazer lá. Dependendo do resultado, aí uma decisão para frente a gente vai tomar. Dependendo do resultado que nós vamos ter na quarta-feira. E aí vamos ver o que vai acontecer. Para a gente poder já pensar. Eu acho que o pessoal falou, esse contra atlético, né? Eu não gostei do... Quando nós tomamos o primeiro gol, nós arriamos. Tem um jogador que se agachou. E nós arriamos. E ali era um jogo de mata-mata. 1x0 lá é muito melhor que 2x0. Então, nós arriamos. Aí tomamos o segundo gol. Ficou meio complicado. Mas não quer dizer que já acabou. Mas fica mais difícil. Então, a gente vai ver o que vai acontecer. Eu vejo o time no Campeonato Brasileiro. Que é um campeonato de... Joga na tua casa, joga na casa do adversário. Pontos, corridos. O time se recuperando para isso. E agora vamos ver no mata-mata. Chamburgo, eu quero, se me permite, ir um pouco mais a fundo quando você fala em despertar o time. Até a reta final, o Corinthians tinha mais finalizações do que o Flamengo aqui dentro do Maracanã. E o Roger Nassay também falou que teve uma conversa, falou em atitude. Se você puder esmiuçar para o torcedor, como é que é? Como é que se desperta isso, esse resgate? Porque o Corinthians, pelo que jogou hoje, claro que não venceu. Mas como é que se conseguiu? Não é fácil não, cara. É duro pra caramba. Porque vem muita pancada de tudo quanto é lado, né? Tem uma porção de pessoas assim. A gente respeita as opiniões. Nós respeitamos os formadores de opinião, as pessoas que analisam futebol, mas nós analisamos com uma coisa diferente. Nós temos conhecimento da nossa profissão. É diferente. Você pode analisar futebol, mas você é jornalista. E nós somos os caras que conhecemos a nossa função. Eu usei uma palavra que foi atitude. Atitude é fundamental. De você tomar atitude na sua vida. Se na sua casa tiver dois banheiros e você ficar na dúvida de qual que você vai, você vai fazer nas calças. Tem que tomar atitude e você ir no banheiro. Se fizer nas calças, você nunca mais vai fazer errar. Mas tem que tomar atitude. Então eu acho que o time teve atitude sem a bola, com a bola. E uma coisa que foi muito importante, eu falei pra eles. Rapaz, a parte mental é fundamental. Você está bem preparado mentalmente para o jogo de futebol. Quando você está bem preparado mentalmente, a parte física entra, a parte técnica entra, a parte tática entra. Então os jogadores estão preparados mentalmente para um jogo duro contra o Flamengo. No Maracanã, 60 e poucas mil pessoas. Não é fácil não, como é no Corinthians lá também. Então se nós fizermos desta forma, eu vejo o Corinthians num crescente. E eu fico feliz com isso aí. De ver jogadores começando a reagir, começando a discutir comigo as situações que estão acontecendo. Eu acho que está tudo dentro de uma coisa de futebol. Agora, as partes externas, as porradas que a gente toma, as coisas que as pessoas analisam, a gente respeita. Mas não somos obrigados a fazer aquilo que as pessoas querem que a gente faça. A gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito e ponto, cara. Boa noite, Luxemburgo. Vitor Gomes, meu timão. Gostaria que você explicasse um pouco sobre as escolhas sobre Matheus Bidu e Bruno Mendes. Pô, cara, mas é duro, né, cara? Você tem que explicar quem você está colocando. Acho que o time jogou bem. Isso aqui nós temos que enaltecer. Você está sempre preocupado. Eu preteria o cara, o Rafael não ficou nem no banco. Aí eu botei o Bruno, que já jogou de lateral. Eu precisava de três zagueiros, o Flamengo é muito forte. Então, aí você vê, por que eu optei por isso? Porque eu sou técnico, eu tenho que optar por alguma coisa. Fazer alguma coisa. Eu acho que foi muito boa a opção, né? Uma coisa que vocês, não sei se vocês vão comentar, houve uma mudança tática na equipe. Eu fiz duas linhas de quatro com o Roger Guedes e o Yuri por dentro. Nós tivemos muitas possibilidades de fazer gol. Eu já tinha falado para vocês lá atrás que eu achava que o Roger Guedes e o Yuri fazem uma dupla boa de área. Eu tenho que me virar e arranjar um jeito que eu não posso tomar seis gols pelo lado esquerdo, porque o Roger Guedes é um baita jogador para frente. Mas para trás ele não é esse jogador todo que vem compor aqui. Então, eu tenho que me virar nisso aí. Eu sou técnico para isso. Então, assim, eu respeito a tua pergunta. Mas tem muito mais coisas boas que aconteceram no jogo para eu me basear no Bidu ou no outro, no outro. Não jogou, não jogou, camarada. Faz parte do jogo, da nossa função, né? Aí vocês falam tanto de revezamento, vocês falam tanto de revezamento, 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 revezamento. Cara, revezamento você vai fazer a hora que tiver que fazer. Eu achei que o jogo de hoje era para fazer alguma coisa, não frescou para a equipe, alguns setores ali, fortalecer um pouco mais a linha de quatro com jogadores mais fortes, mais fresco. Então, pá, acho que foi bom, né? Professor, boa noite. Bruno Castanha, Castevê. Na semana passada, no Newton Santos, eu perguntei para você sobre a sequência, uma sequência pesada que o Corinthians tinha e tem ainda pela frente. Hoje, claro, ninguém gosta de perder, mas como você falou, foi a melhor atuação do Corinthians sobre o seu comando, acho que você concorda sobre isso também. Concordo. Para os próximos jogos, jogos decisivos de Libertadores, Copa do Brasil, semana que vem para liberar, o torcedor do Corinthians pode ter esperança que esse time vai evoluir? Pode e deve cobrar isso, porque nós não podemos estar aqui passando o tempo. Nós temos que ter a atitude de quem está no Corinthians. Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Nós queremos o quê? Isso é muito importante a gente se discutir. Olhar no espelho e falar assim, o que eu estou vendo ali? O Vanderlei? Não. Eu estou vendo o inimigo do Vanderlei. Quando você olha no espelho, você vê o inimigo do Vanderlei, que sou eu mesmo, porque você deixa de fazer coisas que trazem prejúdio para você. Então, é muito importante você olhar e falar, o meu inimigo está ali, sou eu mesmo. O que está me prejudicando? Então, tomar atitude para que aquilo não me prejudique. Então, eu vejo que os jogos grandes é para quem joga no Corinthians. Tem que ser o cara que tenha personalidade, que queira, que acredite, que tenha atitude para quem joga no Corinthians. E hoje eu mostrei, vi uma equipe que teve tudo isso aí. Perdeu. Cara, mas perdeu. De repente, o rapaz machucou de jogueira aqui, foi lá para frente. Ele é um bom cabeçador. Nós tínhamos já, nas bolas paradas, tinha alguém cuidando dele, homem a homem. Aí o cara vai, sobe uma bola para ele lá, cara. E aí? Posso fazer? É a virtude dele, antecipa. É que ele antecipa o zagueiro, né? E aí? Boa noite, Vanderlei. Aqui. Guilherme Gonçalves, Eleitoral News. Assim que você chegou no Corinthians, você fez uma promessa dirigindo ao torcedor. Me dê dez jogos, que viria a evolução. E a gente está vendo. Hoje o sexto jogo, o time está melhor do que estava no quinto. Eu queria saber, diante de uma chuva de informações, de um lado, do outro, até para poder esclarecer o torcedor, se esse alinhamento existe com a diretoria, de uma previsão. Cara, deixa eu falar, deixa eu dar isso para você. Não existe alinhamento no futebol. Se não é, dá no tudo, cara. Essa é a grande razão do futebol. Então, você vai me perguntar isso aqui. Não tem alinhamento, dez jogos, não sei o quê. Você tem que estar sabendo o que você vai fazer. A diretoria tem que estar sabendo o que é aquela postura, a comissão técnica, o que nós estamos querendo fazer. Então, eu vejo que nós estamos no caminho certo. É isso que é importante. Eu vejo um crescimento constante da equipe. Atitude dos jogadores, comprometimento. Eles falaram agora comigo coisas no vestiário, que não tem que falar aqui, porque não cabe eu falar aqui. Mas é muito legal. Uma cobrança mais dura, assim. Ah, porra, porque botar a bola para dentro, porque não defender. Isso é futebol. Estão começando a ver futebol. Para tomar chope, vai na minha casa de jantar, eu levo o que eu quiser. Agora, dentro do time, a gente pode xingar o cara. Acabou o jogo, meu camarada, acabou tudo. Faz parte do jogo de futebol. Então, eu vejo que nós estamos não crescendo. Agora, se é dez jogos, isso aí não existe. Eu tenho certeza, eu falei, eu acho, no jogo passado. Me cobraram, cobraram. Eu vejo o Corinthians numa sequência com o mesmo elenco. Nós temos o Júlio para poder fazer mais algumas coisas que podemos fazer. O elenco do Corinthians crescendo para poder disputar lá para cima. Nós não queremos disputar aqui embaixo. Nós estamos aqui embaixo. Mas eu faço uma projeção para a gente chegar lá em cima. Obrigado, professor. Desculpa ter antecipado você, que eu já... Espera aí, tem mais uma, desculpa. Tudo bem, professor? Tudo bem, Alexandre. Oi, Alexandre. Oi, Alexandre. Sou o Rodrigo Multimídia. Sou do Libras Esportes. Eu vou falar com você comunicando com os surdos. Eu sou o primeiro repórter bilingue do Brasil. E é a primeira entrevista que eu faço com você, Vane. Tudo bem? Para os surdos corintianos que estão aqui. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Alexandre. Boa noite, técnico do Corinthians. Alexandre, eu queria perguntar para você o seguinte. Você, como um grande gestor de futebol, foi visível hoje que o Corinthians evoluiu demais, principalmente na defesa e com atitude com os jogadores do Corinthians. Então, eu queria te perguntar, numa zona que o Corinthians hoje está, que é uma zona desconfortável, para o coração do corintiano, o que você poderia falar para o corintiano hoje, depois dessa confiança que você mesmo falou agora, dentro do vestiário? Você pode dizer isso para os torcedores corintianos? Eu vou falar, mas você vai, que eu não sei falar esse negócio aqui não. Eu não sei, eu vou aprender. Poxa, não vai me confiar com a mão aqui, para lá e para cá. Você fala e responde. Assim, pode dizer para o torcedor corintiano que está confiando no nosso trabalho, que cobra, tem que cobrar, nós não estamos num momento muito bom, isso é bem claro. E a cobrança existe, e nós temos que entender que quem está no Corinthians tem que estar preparado para a cobrança, não tem como ser diferente. Mas que a gente vê uma perspectiva, uma expectativa muito boa para frente. Esse jogo decisivo é muito importante, nós temos esse jogo decisivo. Vamos para a Argentina jogar um jogo decisivo, aí vamos ver o que vai acontecer lá. E depois temos o Fluminense, depois temos o Equador e depois temos outra situação. Então, vamos jogar primeiro para a Argentina, depois para o Fluminense e ver como nós vamos fazer. Obrigado, professor Luxemburgo. Boa noite a todos. Parabéns aí, que negócio é legal, diferente. Obrigado, professor Luxemburgo.